Gonçalo, nisso num painel aqui na fábrica 2030, mostrou alguns indicadores que não são muito positivos em relação ao retrocesso da justiça económica em Portugal, nomeadamente na área administrativa e fiscal. Duas perguntas, por que é que isto aconteceu? Por que é que temos isto nos últimos 11 anos, entre os dados? Mostrou aí quais são as soluções, quais são as receitas que podemos ter para voltar a inverter e acelerar, melhorar o processo judicial? De facto, os dados mostram que na justiça administrativa e fiscal há uma pioria em cerca de 35% dos últimos anos do tempo médio da decisão. É verdade que isso não acontece em relação a outras áreas da justiça, mas na justiça administrativa e fiscal isso tem acontecido, em boa parte por falta de recursos dos juízes, por falta de condições de decisão, por alguns mecanismos processuais que também não ajudam essa solidariedade das decisões e, portanto, o que nos parece é que é necessário um conjunto de medidas, nomeadamente intervenções legislativas, que permitam melhorar este período de decisão, porque uma decisão que não é rápida, uma justiça que não é rápida, acaba por não ser justiça. Isso, certamente, afasta investidores, porque quando estamos a falar da justiça administrativa e fiscal, estamos a falar de uma justiça à qual os investidores não conseguem fugir, seja porque têm litígios com o Estado ou a administração pública, seja porque têm litígios com a versão tributária, e aí, de facto, é difícil, mesmo o recurso à arbitragem sendo possível, nem sempre é fácil e, portanto, isso pode provocar esse atraso na justiça. Gonçalo, vê a vontade política, ou pelo menos decisores políticos, para implementarem essas receitas? A sociedade civil faz o seu papel, os estudos estão aí, os dados são disponíveis, as estatísticas estão disponíveis. Eu penso que agora cabe a cada um assumir as suas responsabilidades, nomeadamente a quem tem responsabilidades de alterar os aspectos legislativos, que certamente não é a sociedade civil que o pode fazer. Estamos num período de discussão, enfim, espero que essa discussão seja positiva, seja frutífera e, por outro lado, que possa conduzir à melhoria das condições da justiça que são tão importantes para Portugal e para a atração do investimento em Portugal.